Hoje vamos utilizar o fio Amigurumi, pode ser qualquer fio semelhante da sua preferência, uma agulha para crochê de 2.2 milímetros, tesoura, você vai precisar de uma tampa de garrafa pet. Para iniciar, vou fazer o ano mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer seis pontos baixos. Na sequência, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Uma corrente para iniciar a segunda volta. No primeiro ponto, faço dois pontos baixos, um aumento. E vamos prosseguir fazendo dois pontos para cada ponto da base e vamos finalizar com 12 pontos. Um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicio a terceira carreira com uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço dois pontos no mesmo ponto da base. Vamos seguir com esta sequência de um ponto, um aumento por toda a volta. E finalizaremos com 18 pontos. Na sequência, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, fechando esta volta. Faço uma corrente, volto no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, também faço um ponto baixo. E no próximo ponto, faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto. E seguiremos com dois pontos, um aumento por toda a volta. E no fim, terminaremos com 24 pontos. Fecho esta volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço um acabamento da sobra de fio inicial. Fecho esta volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Na sequência, faço uma corrente. E agora, vamos introduzir a agulha, pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos. Trabalhando em B ali, ó. Então, seguiremos fazendo um ponto para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás. Ficaremos com 24 pontos. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, fechando a carreira. Inicio a próxima volta com uma corrente. E agora, pegando as duas alças do ponto, de forma normal, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Para a próxima volta, vamos fazer uma corrente e seis pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Na sequência, eu vou introduzir a minha agulha desta forma, no último ponto. E aqui, vamos fazer uma troca de cor. Então, trago a cor bege por dentro do meu último ponto. Não corto nenhum dos fios. E vamos seguir fazendo dez pontos baixos. Agora, com esta nova cor, sendo um ponto para cada ponto da base. Antes de prosseguir, vamos fazer o acabamento dos fios. Então, puxo ambos os fios e dou dois nozinhos. Corto o excesso de fio bege e deixo o fio verde. Na sequência, vamos voltar a usar o fio verde. E para isso, vou deixar um excesso de fio dentro da peça. Vou fazer a troca de cor, como na última vez. E na sequência, vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto, até o final da carreira. Desmancho esta última alça da cor bege, puxo ambos os fios e vou seguir fazendo um ponto para cada ponto, até o fim da volta. Na sequência, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto, faço uma corrente. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, na cor verde, por seis pontos. Na sequência, deixo um excesso da cor bege, troco no último ponto verde e sigo fazendo dez pontos baixos com esta nova cor. Um ponto para cada ponto. Novamente, faço uma troca de cor aqui no último ponto da cor bege. Deixe, deixando sempre um excesso dentro da peça. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Agora, com a cor verde, por nove vezes. Sempre puxe ambos os fios. Na sequência, seguiremos as mesmas instruções até a carreira décima primeira. Na sequência, vamos fazer o acabamento. Do ponto do fio bege. Então, cortei deixando uma pequena sobra de fio. E aqui, pelo lado interno da peça, vou passar por alguns pontos, dou um nó e corto o excesso. Ficará desta forma. Agora, passo um pouco de cola de silicone no fundo da peça. Aproveito e também colo esses fios que estão soltos. Coloco a tampa de garrafa pet, pressionando bem o fundo. Na sequência, vamos fazer uma volta de ponto sobre ponto, apenas com a cor verde. Coloco um pouco de fibra sintética. Coloco a tampa de garrafa pet, pressionando bem o fundo da peça. Agora, pessoal, vamos fazer uma volta de ponto sobre ponto, pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos. Na sequência, vamos fazer dez pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Vamos fazer duas esp hinausras. Vamos fazer uma volta de pontonej, estamos remuneriú700, dois, três, dez, vamos fazer duas espinhas e vou fazer três de forma. Vamos fazer uma volta, vamos fazer três Deutschland, sete-se-se,олод Mogensan. Vamos fazer um example de crescimento aliás agora. Agora, vamos fazer lugares. Vai passar uma volta, o presidente da gravação final. ta. Vamos fazer uma volta ao trabalho. Vamos fazer três PLS. Para prosseguir, vou fazer uma diminuição, pegando as duas alças de fora dos dois próximos pontos, e vou repetir novamente, dez pontos, uma diminuição. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto para cada ponto da base, e no final, vamos ficar com 22 pontos. Para prosseguir, faço uma corrente e um ponto baixo para cada ponto da base. Cada ponto da base, por nove pontos. Na sequência, vamos fazer uma diminuição, e prosseguiremos fazendo nove pontos, uma diminuição, ficaremos com 20. Para esta próxima carreira, vamos iniciar com uma corrente, e nesta volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Serão 20 pontos no total. Para continuar, vou fechar minha volta com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto, faço uma corrente, e agora, oito pontos baixos, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço uma diminuição, e vou repetir novamente. E, novamente, oito pontos, uma diminuição. Para esta próxima volta, vamos fazer um ponto para cada ponto da base, e vamos ficar com um total de 18 pontos. Para esta próxima volta, vamos iniciar fazendo quatro pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Na sequência, vou fazer uma diminuição, e seguiremos com quatro pontos, uma diminuição por três vezes no total. E vamos ficar com 15 pontos baixos, e vamos ficar com 15 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Para esta próxima volta, vamos fazer três pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Na sequência, vou fazer uma diminuição, e vamos repetir três pontos, uma diminuição por três vezes, e vamos ficar com 12 pontos. Na próxima volta, vamos fazer dois pontos, um ponto para cada ponto. Um ponto para cada ponto, um ponto para cada ponto, um ponto para cada ponto. Um ponto para cada ponto, um ponto para cada ponto, um ponto para cada ponto. Um ponto baixo, um ponto baixo, uma diminuição por três vezes, e ficaremos no total com seis pontos. Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto. Para esta volta, vamos fazer um ponto para cada ponto e vamos ficar com seis pontos baixos. No total. Na sequência, corto meu fio deixando uma pequena sobra. E com a agulha de tapeceiro, passo apenas nas alças de fora de cada um dos pontos. Depois, insiro a agulha dentro do anel mágico. E agora, eu vou fazer um pequeno detalhe aqui, dando um ponto no gorro do Papai Noel, dessa forma. Este detalhe é totalmente opcional. Para fazer o pompom da ponta do gorro, vamos iniciar com o anel mágico. Na sequência, faço duas correntes. Laço, dentro do anel mágico, busco o fio, laço, tiro duas alças. Laço, dentro do anel mágico, busco o fio, tiro duas alças. Agora, a última vez, laço, busco o fio, tiro duas alças. Fico com todas as cinco alças na agulha, laço e tiro as cinco de uma vez. Na sequência, faço três correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Deixo uma pequena sobra para acabamento e fecho bem o anel mágico. Para fazer a barba do Papai Noel, faço o nó corrediço e, na sequência, 20 correntes. Pegando a alça de trás da segunda corrente, vou fazer dois pontos médios. Laço, volto no mesmo espaço, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, fico com três alças, laço, tiro as três de uma vez. Faço uma corrente, no mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Na sequência, venho para a próxima corrente, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Laço, no próximo ponto, faço dois pontos médios. E esta será a nossa sequência. Dois pontos médios, uma corrente, um ponto baixíssimo no mesmo ponto. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo e uma corrente por todo o cordão com correntes. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para prosseguir, faço uma corrente E no ponto seguinte, dois pontos médios Uma corrente e um ponto baixíssimo no mesmo espaço Agora é só fazer o acabamento de todos os fios Legenda Adriana Zanotto Introduz a agulha nas alças que ficaram em relevo Com o fio branco, faço uma corrente, um ponto baixíssimo no mesmo espaço Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, uma corrente No ponto seguinte, um ponto baixíssimo, uma corrente E vou seguir desta forma por toda a volta Na sequência, cole todas as peças Com uma agulha de costura e um fio branco Deixo uma sobra de fio para bordar preto Vamos fazer os olhos Então, bem aqui perto do narizinho Deixo uma sobra de fio para acabamento Pego dois pontos e formo um triângulo Na sequência, repito a mesma coisa do outro lado Pego dois pontos e formo um triângulo Para o fecho de chaveiro, vou utilizar este com a pequena lagostim. E esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje, que também serve como uma bela decoração para a sua árvore de Natal e para as festas de fim de ano. Espero que você tenha gostado, já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal.